Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, tô aqui me arrumando, colocando uma basezinha Que é uma base protetora, na verdade Tô aqui me arrumando e hoje vai ser um vídeo bem diferente pra vocês Eu vou pra loja daqui do povoado, que foi a minha primeira loja E vou mostrar lá pra vocês, gente, vou passar o dia A menina que tava trabalhando nessa loja foi pra outra loja E hoje vai ser eu quem vai ficar lá E aí eu aproveitei pra gravar pra vocês, já que vocês queriam tanto Ver como que tava a loja e tal Mas antes de qualquer coisa, já vou pedir pra vocês que não é inscrito Se inscreve aqui no canal, já deixa o joinha agora, gente, pra ajudar muito o canal, tá certo? Oi Ana Mas você... Então é isso, gente, vamos pro vídeo Não esquece de se inscrever quem não é inscrito E quem já é inscrito, deixa o like, gente Comenta aqui embaixo Eu lancei também uma caixinha de perguntas aqui no YouTube, né? Pra vocês mandarem as perguntasinhas pra gente fazer Pra mim tá tirando dúvidas de vocês Tô vendo que vocês têm muita dúvida Aí como eu não consigo responder lá no... Lá no... Nos comentários, gente, são muitos Cada vídeo é vários comentários Eu não consigo responder todos Tá certo? Então é isso Vamos pro vídeo Espero que vocês gostem E eu vou gravar lá Tem muita coisa pra fazer Quero fazer provador também Porque tem umas peças aqui que não tem na outra loja E aí eu vou tá fazendo provador Eu quero dar uma arrumada, assim, do meu jeitinho Que cê que sabe, né? Quero bem arrumadinha a loja daqui Aí quero mudar umas coisinhas lá Mudar umas peças Amanhã tá chegando novidades Amanhã eu vou pra loja de Maravilha logo cedo É... Porque tá chegando novidades lá E eu tento tá lá, né? Porque... Aí, gente, já dá um ânimo da poxa, viu? Quando começa a chegar novidade Aí eu já tô louquinha Tô ansiosa E amanhã... Com certeza Esse vídeo eu quero gravar pra ele sair hoje E amanhã vai sair um vídeo de... Talvez... Não sei se de novidade Ou se vlog arrumando É... Quando chegar as mercadorias Mas cês já sabem Muito, muito os vídeos bons Já tem E vai ter mais ainda por aqui Tá certo? Então bora pro vídeo Oi, gente Já cheguei aqui na loja Juro que eu tô com uma felicidade imensa De estar aqui É... Foi aqui pro meu primeiro cantinho, né? Que eu comecei a vender E... Nossa, muito, muito legal Tem muita coisa pra arrumar aqui, ó Essa loja também A gente tá bem vazia Eita, meu cabelo começou Olha só como que tá vazia Tá vendo? Vou trocar aqui as manequins Vou fazer provador hoje Sim, ó Tá vendo? Tô louca Amanhã vai chegar novidade Tô louca pra trazer pra cá também Aí nem abri aqui a porta Vou abrir agora E aí vou mostrando tudo pra vocês A rotina Vou dar organizada Porque olha só Tem blusa misturada com a coisa de praia Com vestido Aí eu vou dar uma arrumada legal E vou mostrando pra vocês Tá certo? Tchau 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 Olha só bem poucas. Aí aqui tá uma mega baguncinha que eu vou dar uma organizada em tudo. Aí do lado de cá tem algumas calças. Olha como tá desorganizadinho. Aí eu vou dar uma arrumadinha que aí eu já deixo e quando a menina vir já fica mais organizada. Tipo, é que calça? A calça é pra tá nessa aqui, ó. Aí, mas eu vou ver o que eu faço aqui e vou mostrando pra vocês. Olha só. Aí aqui tem esse balcão que tem algumas coisas aqui embaixo. Todo espelhado que eu vou limpar esse espelho. Vou trazer ele mais pra frente pra limpir o chão. Ó, tem um álcool em gel aqui. Trouxe essa saia que tava lá em casa trouxe pra cá. Aí aqui tem esse outro balcão, tá bem organizadinho. Nesse espaço não tem nada. E aqui olha a mega bagunça que tá aqui, ó. De cabide e algumas outras coisinhas. Tem biquíni. Vou levar pra lá. Aqui não sai tanto biquíni. Eu acho que eu vou levar depois. Tem uma bolsa aqui também. E só que, ó. O restante tá tudo organizadinho. Aqui. Balcão tá organizado. Aí vou dar uma limpadinha nesse espelho aqui. Olha só. E, ó, a visão daqui. Ai, gente. Me ficaram com saudade porque eu fiquei. Olha só. Fiquei com saudade da loja. Eu passava o dia aqui e gravava bastante vlog pra vocês, né? E agora eu vim hoje. Vou passar o dia aqui. Eu nem ia vir. Ia ficar fechada. Aí depois eu pensei, não. Eu vou lá pra loja. Ai, eu vou dar uma organizada, Dud. Nossa, eu amo esse piso. Olha só. Sou apaixonada por esse piso. Fiquei doente porque pra minha casa eu queria este piso. Mas o outro também ficou muito legal. Mas é isso. Vou mostrando pra vocês agora, né? A partir de agora. Olha só. Tchau. 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 Minha gente. Estoura. Olha a situação aqui da pessoa. Já deu uma organizada. Vocês têm noção? Ficou mil vezes melhor. Vou mostrar. Eita, meu Deus. Que é isso aqui mesmo, hein? Gente, ficou mil vezes melhor. Vou mostrar pra vocês aqui. Espero que vocês gostem Vocês sabem que essa loja aqui é meu amor Eu amo essa loja, eu percebi isso hoje Eu tava morrendo de saudade daqui Adorei, tô suada De fazer as coisas aqui Dei uma arrumada bem, aquele meu toque Porque sempre tem que ter E é isso, deixa eu mostrar aqui Do começo pra vocês verem se ficou legal mesmo Olha só, a diferença já vem aqui pela frente Eu não troquei os manequins ainda Mas vou trocar Só que eu coloquei os dois aqui Ai meu Deus, o que vocês acham? Eu acho que ficou melhor Nossa, a loja ficou mil vezes mais arrumada Gente, olha isso Porque a mãe não tem muito costume de arrumar Aí a gente que tem mais, né Olha só como ficou, deixei os dois manequins de lado Um do lado do outro Aqui entrando Eu deixei esse vestido que já dá pras pessoas verem Aqui na entrada As blusinhas Olha como ficou arrumadinha, gente Aí comecei com preto Mesmo que eu não tenho muito branco, né E ó, olha que Nossa, quase que não sei Que coisinha mais arrumada que ficou Aí aqui atrás eu coloquei os vestidos E deixei esses coisinhas aqui na frente Porque vestido tem meio pouquinho, tá vendo? Mas assim mesmo Tentei separar aqui por cores Mais ou menos, né? Porque não tem pouca opção Limpei o espelho, olha Ai, cansei, minha gente Limpei aqui o espelho Limpei esse balcão aqui na parte de cima Deixei o álcool aqui Aí vocês perceberam que eu trouxe o balcão Mais pra frente Olha como ele fica muito Mil vezes melhor aqui na frente, ó Olha só, tá vendo? Mais perto Lá atrás ele fica muito estranho Fica muito perto do outro Aí olha só, em questão aqui Ficou assim Aí deixei o shortinho aqui Olha, tudo bem organizado Pra vocês como faz toda a diferença Se vocês organizarem os cabides, ó Tá vendo? Eita Aqui eu esqueci, ó Vim mostrar Mas eu esqueci de arrumar, ó Mas eu vou arrumar E depois eu mostro pra vocês Vou arrumar aqui por cor Vai ficar bem bonitinho Colocar tudo no seu lugarzinho Aí aqui também eu arrumei Olha só as calças Como ficou mil vezes diferente também Deixei as calças na frente E aqui atrás Deixei alguma jardineira, ó Tá vendo? Aí limpei o chão E eu ia arrumar aqui Mas não vai dar, não Eu vou ver se eu respiro aqui Pra mim fazer um provadorzinho Daqui a pouco começar Olha só como ficou melhor Eu acho que ficou melhor a loja Ó Tava um pouco muito bagunçado Um pouco muito bagunçado Tava muito bagunçado Pra falar a verdade Então olha só Só uma arrumadinha que eu dei, viu gente? Olha só aqui o short, a diferença Porque aqui eu não arrumei, ó Olha só como fica totalmente diferente A loja fica bem organizadinha, ó E eu gostei dos dois Maniquins, um do lado do outro Eu sempre gostei Mas o problema é que aqui Quando eu colocava assim Eu tinha que deixar uma cadeira Agora não Os manequins eles ficam parados, ó Aí O móveisinho com uma distância boa Ficou ótimo O que vocês acharam? Só lembrei agora que eu tenho que limpar o Limpar aqui o espelho E essa porta, gente Que é daquele tempo Vocês lembram que eu nunca pintei? Ô Deus Também ao sair daqui da loja Aí Zero, né? Mas ainda tá aí pra pintar Tem que pintar É isso Coloquei um lookzinho bem, ó Shortinho Porque aqui tá um calor Que vocês não tem noção, não Mas nem é pouco calor, não É muito Olha, tô suada aqui Vou inclusive pegar o ventilador da minha tia ali Pra fazer provador Senão não aguento Aí vou fazer um provadorzinho aqui Tô com saudade Vou fazer os provadores aqui E é isso, gente Tá tudo organizadinho Como eu mostrei pra vocês, ó Aí agora o que eu for fazendo Provador Tô mostrando tudo pra vocês Que eu sei que vocês vão amar esse vlog Porque vocês estavam com muita saudade da loja Gente, olha só Já limpei E já posicionei aqui o espelho Que eu vou fazer um provador aqui Espero que dê certo pra mim fazer aqui, ó Aí Acho que aqui tem mais claridade, ó Acho que fica melhor Aí vou mostrar também pra vocês Se eu escolher ali um lookzinho Eu vou amar aqui o cabelo, né Ver se eu dou uma tapeada nesse cabelo E é isso Vou escolher alguns looks Acho que aqui tem muitas peças Que eu não tinha costume, assim Que eu não tava mostrando, né E aí vou postar alguns vestidos Que tem aqui ainda muito bonitinhos Alguns vou colocar uma promoçãozinha também Vou fazer provador de calça Com blusa Pena que eu tô de Havaiana, gente Não trouxe nenhuma rasteirinha pra cá Pra fazer o provador Mas vou tentar não mostrar os pés Gente, olha só Já montei alguns Tem o quê? Três looks aqui Aí caso eu vá fazer mais Depois eu monto, ó Calças e short E as blusinhas E aqui eu já vesti um lookzinho Peraí, deixa eu arrumar Ó Já Montei esse aqui Que eu tô apaixonada Olha que short lindo, gente Esse é um 38, ó Eu achei que ele modela muito, muito bem O que vocês acharam? Eu amei Olha só Lavagem dele O jeans dele É um jeans bem grosso, gente E eu tô apaixonada Já quero Mas, ó Aí coloquei com essa blusinha Que está a coisa mais linda também E esse cabelo que não me ajuda hoje Mas Olha, eu amei essas blusinhas aqui Bem folgadinhas Tipo um croppedzinho, ó Minha gente Sem ter aqui Porque Jurava que tem internet aqui Na casa da minha tia E não tem Aí tava fazendo provador Publicando Depois foi que eu fui perceber Que não tem internet Aí vou esperar ali Minha amiga chegar Pra me pegar a senha da casa dela Aí eu vou fazendo os Vou fazendo e vou ali na frente Pra postar Ô meu Deus do céu Não sabia que tava sem internet aqui Mas é isso Depois eu volto com o provador Ai, gente Realmente não tem internet aqui Minha amiga não chegou Então não tem internet Fui ali num sol quente Tentar postar um stories Do que eu tinha feito, né Que eu até gravei aqui pra vocês Só o único look, gente Que eu consegui fazer Olha, estão tudo aqui Ai, que ódio que eu tô, viu Sem internet não tem futuro Porque quando eu for conseguir postar Vai ser muito tarde E eu não vou estar no sol ali Pra postar, né Ai, infelizmente Acho que hoje eu não vou fazer mais provador Fiz esse Postei Mas Infelizmente Hoje eu tava com vontade De fazer provador aqui E mostrar as peças daqui Mas eu acho que Outro dia Eu mando o Ryan pra outra loja E fico aqui pra fazer Esse provador Já organizei a loja Como vocês viram Tá toda bonitinha E que bom que eu gravei O vlog pra vocês Já é a parte da tarde agora É Umas quatro horas Eu vou pra casa Eu acho que eu vou pra casa, né Se não eu fico por aqui Mais um pouco Mas o que eu ia gravar Pra vocês Já gravei A loja aqui não tem muito movimento A do Maravilha ainda tem mais O pessoal entra Aqui é bem pouco As minhas vendas antigamente Era mais pela internet aqui Mas ainda se vende, né Mas é bem pouco, ó Tipo A gente fica aqui Mas não tem quase nada acontecendo Mas é isso Mais tarde eu volto Espero que vocês tenham gostado Eu amei ficar o dia aqui Foi muito bom Relembrei aqui os velhos tempos, né E ó Ficou tudo bem arrumadinho E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta aqui embaixo E não esquece de se inscrever no canal Tá bom? Até o próximo